Antes do vídeo começar, esse vídeo é patrocinado por Brasil TV Mobile, que é um aplicativo muito bom, que inclui vários conteúdos populares, como filmes e séries, programas de variedades, notícias, animações e esportes, uma grande quantidade de conteúdo, e a tecnologia de recomendação inteligente também pode resolver seus problemas de escolha, que oferece sempre os conteúdos baseado no histórico dos vídeos que você assistiu anteriormente, o design de interface simples e claro fornecem a todos uma experiência confortável. E o aplicativo também tem a função de controle parental para que seus filhos, caso tenha, não assistam a programações inadequadas para a idade deles. Ao instalar o aplicativo pela primeira vez, o usuário ganha até 7 dias de teste grátis do plano básico, além disso o Brasil TV Mobile tem muitas formas de pagamento, e benefícios para assinantes. Você também pode convidar seus amigos para o aplicativo e ganhar o prêmio e dinheiro, tá esperando o quê? Baixe e aproveite 7 dias grátis. Link na descrição. Filme, baseado em fatos reais, o filme. Eu olhando para o iron golem depois de dar um hit sem querer no aldeão. NASA, descobre um universo paralelo, um universo paralelo. Câmera primeira pessoa, câmera terceira pessoa. Nível de estresse. Prepe com 40 jogos grátis para celular, jogos grátis. Encontrei isso ontem, devo me preocupar. Rápido, muito rápido, nem adianta correr disso. Sharkboy e Lavagrow serão pais no próximo filme da Netflix, O Bebê Deles. Microsoft comprando um Minecraft por 10 bilhões de reais. Eu comprando por 150 reais. Eu quando encontro um gatinho no Mine. O projeto, o arquiteto, o escravo, os villagers. Aí você tá com armadura de diamante e tá vindo um creeper bem na sua direção. Vem monstro. Eu levei um dia inteiro construindo uma casa maravilhosa. Creepers, interessante. Começa a chover, em Derma. Eu me remexo muito. Pessoas normais preparando um bolo. Lendas preparando o bolo. Vinícius 13 nasceu em 1993. Redstone em 1992. Mó paz. Preguiça, qualquer construção que eu esteja fazendo. Quando lançaram as lanternas. Villagers me agradecendo por salvar a vila deles de uma invasão. Eu, que provoquei a invasão para ter desconto nas trocas. Meu filho não tomou vacina e está muito bem. O filho. Minecraft original. Cheiro de pernil quebado. Cheiro de pernil quebado. De pernil quebado. De pernil quebado. Eu quero contenção do lado. Mentira do miolo e eu destrava. Cheiro de pernil quebado. De pernil quebado. Não fui você.